Estou no Museu da Cidade de Matsumoto. O bilhete de entrada é só 500 Yen. Eu não vou poder falar quando estiver na sala de exposição, mas talvez eu consiga filmar alguma coisa para vocês. Sempre que vocês quiserem ler melhor as legendas, simplesmente parem o vídeo e leiam melhor a legenda, porque eu vou passar mais rapidamente. Estou falando sobre o vídeo da Cidade de Matsumoto. Você diz que isso é um vídeo sobre o vídeo da Cidade de Tadeiro. Mas você também deve ter o vídeo da Cidade de Tadeiro. Sim, sim, sim. O que é o que é o que é o que é o que é? Nós, se ensinamos aqui a conservadora. Ficou uma garacão. Onde está é pouco. Enfimada... Ficou lá, não é? AHAHA ARI? Apenas um pouco, em breve, ou mais, em breve. Então, um pouco mais rápido, Kind teve... Apenas um pouco, porque ele também... Entendido... O que é isso? E aí Este é o primeiro lugar para que eu compre as pessoas que eu não posso passar para você. Então, vamos lá. Aqui é um cenário de Hinhary. O que é isso? Sim, sim, sim. Sim, sim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não.